Música Muito bem, estamos de volta com 6 horas notícias, agora 6h22. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Continue participando aí do nosso programa através do 993276649. 993276649. Quero saber o que você está fazendo agora aí? Índice de semana, segunda-feira, né? Está saindo de casa, tira uma foto, manda pra gente. Manda pra gente que eu quero mostrar aqui no programa hoje. Tá bom? Bom, a gente segue falando dos casos de polícia aqui, porque um homem de 25 anos foi morto com aproximadamente 74 facadas na madrugada de domingo. Coloca na tela aqui dos 6 horas, Marquinho, porque esse caso aconteceu no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. E segundo a polícia, a vítima, antes de morrer, chegou, chegou a avisar os policiais e a família que estava sendo ameaçada. Débora Martins, traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. Exatamente. O caso aconteceu na avenida Chico Mendes, por volta das 3 horas da madrugada deste domingo. De acordo com a polícia, a vítima havia se desentendido com os suspeitos ainda no estabelecimento. Minutos depois, deixou o local, mas foi seguida pela dupla. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos se aproximaram e esfaquearam Tiago Lima Guimarães, de 25 anos, no tórax e na cabeça. Ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O Instituto Médico Legal foi acionado para fazer a remoção do corpo. Equipes da delegacia especializada em homicídios e sequestro estiveram no local e conseguiram localizar os suspeitos participantes do crime. Um deles estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Os dois foram então encaminhados para a especializada, onde foi registrado o caso. Volto com vocês. Olha, é mais um jovem que está envolvido, né? É mais um jovem que provavelmente estava envolvido com o crime. Infelizmente. 74 facadas? Meu Deus do céu. Era para deixar o cara mesmo sem vida, né? Para não ter nem perigo do cara sobreviver. Infelizmente. Mas olha esse outro caso que revolta, revolta toda a sociedade. Na madrugada de domingo, um homem de pouco mais, 20 anos, né? 20 anos. Suspeito de estupro de vulnerável. Ele foi preso na Zona Leste. Segundo as investigações, a vítima seria uma criança de 3 anos de idade. Deixa eu conversar com a Mariana Rocha, porque ela está por dentro desse assunto. Ô Mari, que situação, mais um estupro, né? De criança e provavelmente esse agressor fazia parte da família. Olha, Márcio, é revoltante. Todos os dias, praticamente, a gente noticia aí crimes de estupro de vulnerável, pessoas que estupram essas crianças dentro de casa. E essa foi mais uma vítima, um bebê, Márcio. Uma criança de 3 anos de idade que a mãe sabia que esse indivíduo estuprava. E não foi ela que denunciou, não. Quem denunciou foram os vizinhos. Esse caso foi lá no Zumbi dos Palmares, na Zona Leste da capital, durante a madrugada. Os vizinhos é que ligaram para a polícia, que chegou lá no local para averiguar esse caso. Quando chegou lá no local, o indivíduo se escondeu dentro do quarto para não ser preso, mas não teve jeito não, viu? Os policiais pegaram ele e levaram para a delegacia especializada em proteção ao menor. A mãe disse que sabia que a criança tinha sido estuprada. Agora, como é que uma criança de 3 anos de idade fica sozinha com o homem dentro de casa? É muito complicado, né, Márcio? A gente já vem orientando, a polícia orienta para que as mães fiquem de olho nos seus filhos. Uma criança de 3 anos não sabe se defender, uma criança de 3 anos mal sabe falar, mal sabe dizer o que aconteceu, não tem noção do que é, do que seja aí uma violência como essa. E aí, imagina aí, como que vai ficar essa criança daqui para frente, passando por uma situação dessa? Não é verdade? Aí os vizinhos têm que denunciar porque a mãe, mesmo sabendo, não denuncia à polícia que a própria filha, um bebê, foi estuprada. É muito complicado. E aí fica o alerta para que as pessoas possam denunciar sim, para que esses indivíduos possam ser presos, possam pagar por esse crime horrível que é estuprar uma criança. Uma criança indefesa, uma criança que não tem noção de sexualidade, que não tem noção de um crime como esse. E aí, graças a Deus, a polícia levou esse indivíduo aí que ainda tentou resistir à prisão, mas está na cadeia, viu, Márcio? Volto com você no estúdio. Ainda bem mesmo, Mário, porque geralmente, como eu falei, esses casos acontecem dentro da própria casa. O inimigo mora dentro de casa. E segundo as informações que chegaram para a gente, era um tio, era um tio que estava na casa, estava na casa, e já ia frequentando a casa várias vezes, já há muito tempo, né? E a mãe sabia da situação e não falava nada. Talvez... Ô, Mário, o que acontece muito também é a ameaça, né? Esses agressores ameaçam as pessoas de morte, muitas vezes, as crianças de morte. E aí é muito complicado. É muito complicado, Márcio, mas a gente não pode ter medo de ameaça. As pessoas não podem ter medo de ameaça desses criminosos, um bandido, porque um homem desse é um bandido, um tio, um membro da família, uma criança, um bebê indefeso que passa por uma situação dessa. Isso, enquanto a gente for, as pessoas forem ameaçadas e não denunciarem, essas crianças vão continuar pagando, Márcio, isso não pode. O diz que denúncia, o telefone da polícia, você nunca vai ser identificado, a sua identidade vai ser mantida sob sigilo, e a gente precisa combater esse mal que está na nossa cidade aí há muito tempo e todos os dias. Tem que denunciar, você não vai ser identificado, e esse criminoso com certeza vai ser punido, porque a polícia está agindo aí para isso, viu, Márcio? Obrigado, Mariana Rocha, pelas informações. Hoje já já a gente volta a falar com você, e é como ela disse, não tem que ficar com medo de fazer a denúncia não, porque você pode fazer a denúncia sem se identificar, como aconteceu. Os vizinhos perceberam uma situação, né, uma situação que estava acontecendo, um crime que estava acontecendo, ligaram para a polícia. Você tem um 81, você tem um 190, que você pode fazer a denúncia, né, sem se identificar. Apenas passa a informação e dá a localização, para que a polícia vá lá checar a informação. Nesse caso é mais um monstro, mais um monstro que sai do seio da sociedade. Agora espero que ele fique na cadeia, na cadeia, porque é o lugar dele. Olha, e na zona rural de Manicoré, hein, Manicoré, o homem morreu eletrocutado. O meu querido Jackson, é Jackson, é o Jackson, salva a terra, né? Jackson, salva a terra, traz os detalhes aqui na tela dos 6 horas. De acordo com testemunhas do Distrito de Democracia, na zona rural de Manicoré, Adelso Ferreira, de 48 anos, observou que os fusíveis de uma subestação estavam desativados e os cabos no chão. Sem saber que estava energizado, ao tocar nesses cabos, ele recebeu a descarga elétrica e morreu no local. Comunitários chegaram a bater nos cabos para soltar Adelso, mas ele já estava morto. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Jackson, pelas informações aqui. Jackson, salva a terra, direto lá de Manicoré, trazendo os detalhes de tudo que acontece no interior do estado. E, ó, tem mais situações que aconteceram aqui na cidade nesse fim de semana. O homem morreu depois de ser atropelado na Avenida do Futuro. Márcio, por que ele não atravessou na faixa? Meu amigo, esse cara, ele correu para o meio da pista porque ele estava fugindo de dois cães, dois cães que escaparam de uma casa. E olha o tamanho dos cães. O Valdir Adriano vai trazer os detalhes aqui do que aconteceu para a gente na tela dos 6 horas. O parabrisas do carro ficou destruído por causa do impacto. No asfalto ficaram as marcas da tentativa desesperada do motorista de frear o veículo, que ainda chegou a subir no canteiro central. O acidente foi nesta avenida movimentada do bairro Redenção, na região centro-oeste de Manaus. Segundo moradores da região, a vítima sempre era vista praticando exercícios físicos aqui na Avenida do Futuro. Ele estava caminhando aqui nessa calçada, quando de repente dois cães Rottweiler fugiram de dentro da propriedade e avançaram para cima do rapaz. Ele tentando se livrar, correu para o meio da pista e foi atingido em cheio por um carro que passava. Raimundo Monteiro de Oliveira tinha 54 anos e morava no mesmo bairro em que morreu. Alguns transeúntes chegaram conosco, no momento em que estavam sendo feitos os primeiros socorros do cidadão, e informaram que já é uma prática acostumada dos cachorros ficarem soltos na via. Muitos deles já relataram, eles foram orientados a procurar os órgãos competentes e até mesmo tentar conversar com o possível proprietário dos animais. Ainda abalado, o irmão da vítima chegou a discutir com os donos dos cães. O motorista do carro ainda prestou socorro à vítima, chamando o SAMU. Mas quando a ambulância chegou, ela já estava morta. Emocionado, o homem não quis falar com a imprensa. O caso foi registrado no 19º Distrito Integrado de Polícia. Olha, triste essa situação, né? Triste agora é o seguinte. Tem que responsabilizar o dono da empresa, que isso é inadmissível, meu amigo. Os cães eram Rottweilers, né? Os cães de raça grande, né? E é claro, é claro que isso é um crime. Claro que isso é um crime. Mesmo que seja de forma dolosa. Dolosa. Porque a responsabilidade é do dono da empresa, que deixou o cão sair. Ou do vigia. Mas a responsabilidade é da empresa. Os cães têm que ficar em casa, guardados, né? E aí, vai acompanhar essa história, porque não pode ficar impune, não. Alguém tem que se responsabilizar pela morte desse rapaz aí. Que estava praticando exercício, quando foi surpreendido pelos cães. Olha, e se você tem um vídeo para exibir aqui no programa, manda aqui para os 6 Horas, que nós colocamos no ar. O número vocês já sabem, né? Está aí na tela, ó. 993276649. 993276649. Tem flagrante aqui chegando. E é da Zona Norte. Joga na tela aqui, Marquinho. Presta atenção no que aconteceu nessa história. Esse homem foi flagrado pelas câmeras, agredindo essa mulher. Olha só o que ele vai fazer. Presta atenção no que ele vai fazer. Uma tremenda covardia. Olha só, covardia. Ele está agredindo essa mulher no bairro Monte das Oliveiras, segundo a informação. E o que ele não contava é que tinha uma ronda do batalhão ambiental da polícia militar passando no local. Está pensando que vai sair impune, é, Valentão? Não sai. Não sai. Acha que está... Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ah, de repente, quando ele vê a polícia... É isso que eu digo, né? O valentão só é valente quando a polícia não está na área, né? É que nem bandido. Mas surge uma viatura, fica pianinho. Aí fica pianinho. Resultado? O valentão covarde foi preso e encaminhado para a delegacia para responder pelas agressões. Agora é claro que existe um outro fator. A mulher tem que registrar e dizer que ela foi realmente agredida, né? As imagens já mostram. As imagens já foram encaminhadas para a delegacia. Provam o crime de agressão contra a mulher. Isso provavelmente ele já vinha discutindo na moto. E aí parou justamente só para agredir essa mulher. Só que ele se deu mal, meu amigo. Se deu mal porque a polícia estava passando na área e aí conseguiu realizar o flagrante. Parabéns à polícia militar. Parabéns ao batalhão ambiental. Porque muitas pessoas acham que o batalhão ambiental só é para crime ambiental. Que nada. Eles ficam fazendo patrulhamento ostensivo. E aí pegam situações como essa aí e, ó, leva mesmo. Leva mesmo. É um animal, é. É um animal covarde, covarde. Muito covarde. Tem que ficar preso mesmo. Ficar fora aí. Né? E aí, inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui para a doutora Débora. Débora Mafra e toda a sua equipe lá da delegacia da mulher. Né? Estão fazendo um excelente trabalho. Né? E esse tipo de crime é coibido de uma forma exemplar na delegacia da mulher. Olha aí. Aí ele agride a mulher, puxa a mulher pelo cabelo. Ó, sacode o cabelo. E a cabeça da mulher, com as agressões. E aí ele sente, ele percebe que a polícia militar vai passar e aí, ó, já sai de fininho. Aí já senta ali, como quem não fez nada. É, só que a polícia estava atenta, filho. Se deu mal. Parabéns e obrigado aí pelo envio aí desse vídeo flagrante aí que foi para o Seis Horas Notícias. Bom, e a gente segue falando aqui dos casos de polícia, porque dois homens que pretendiam matar rivais foram mortos após um confronto, um tiroteio. Cadê a Mari? Tá aqui? Chama a Mariana Rocha para mim, que ela está sabendo dessa ocorrência. Vai trazer os detalhes. Onde foi que aconteceu esse confronto mais uma vez, hein, Mariana? Márcio, Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A zona sul que tem sido alvo de traficantes aí há muito tempo aqui na nossa cidade. Mas a polícia está fazendo um trabalho intensificado aí nessa área da cidade. Isso é briga de tráfico, Márcio. É briga por comando de tráfico de droga, para variar. Três homens foram lá na Cachoeirinha, isso foi ontem, seis horas da tarde, para tentar matar traficantes rivais, né, porque querem dominar a área, querem ser os xerifes lá da área, ganhar dinheiro ilícito, vendendo drogas e muitas vezes colocando jovens, crianças nesse meio aí. Mas não deu certo não. Aí dois homens passaram numa motocicleta, atiraram contra eles e dois morreram. Um foi levado até o hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Essa briga de tráfico aí, que como eu falei, muitas vezes envolvem jovens, envolvem crianças, eles recrutam essas pessoas para o tráfico de drogas. Isso acaba com a nossa sociedade, né, Márcio? Isso é triste. Infelizmente, tráfico de drogas sempre acaba em morte. É o que eu sempre falo aí, inclusive falava muito isso aí no Seis Horas Notícias. É uma tristeza. Mas a polícia está lá, intensificando as ações na zona sul de Manaus, inclusive no bairro Cachoeirinha, onde ontem, por volta das seis da tarde, aconteceram aí essas duas mortes por conta da briga de traficantes, viu, Márcio? Para dominar a área lá, para vender droga lá na Cachoeirinha, viu? Mariana, pelas informações, o caso aconteceu lá próximo da escola Márcio Nery. E a gente volta a falar já já com a Mariana, que está por dentro de tudo que está acontecendo na cidade. Ó, vamos dar de assunto? Falar que nesse domingo foi realizada a 38ª edição da Feira de Troca de Livros e Gibis, na Biblioteca Municipal, que fica localizada no centro de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente é a Débora Martins, aqui na tela do Seis Horas. Isabelle foi uma das primeiras a chegar na feira e não perdeu tempo. Aproveitou para escolher novos gibis. Da turma da Mônica, o Cebolinha e o da Magali. Ela veio acompanhada da mãe e dos dois irmãos. Rosimar acha importante manter os filhos sempre em contato com os livros. É um universo extremamente rico, né? Alfabetizar é um processo contínuo, né? E mesmo com o trabalho da maternidade, nós podemos levar os nossos filhos a esse universo literário, trazendo esses espaços culturais, né? Como é o caso aqui da Biblioteca Pública e também em casa. Sandra e a filha também aproveitaram o domingo para conhecer o evento. E já decidiram. Vão voltar outras vezes. Sim, com certeza. E essas manifestações literárias, assim, essas exposições servem para isso também. Para unir a família, dar mais um tipo de passeio proveitoso para elas. Pretende voltar outras vezes? Sim, pretendo. Achei muito interessante. Para participar da feira, o visitante deve levar livros e gibis antigos, que serão trocados por cupons. Cada cupom dará direito de realizar a troca desse livro e gibis antigo por um outro da sua escolha. Um livro por um livro e um gibi por um gibi. E a única restrição que nós temos é quanto a livros didáticos, né? É a única restrição. Mas qualquer outro tipo de livro pode ser trocado aqui na feira. Além da troca de livros e gibis, a feira também conta com a Bibliotour, visita guiada que conta a história da Biblioteca do Estado do Amazonas. Além de um cantinho chamado Bibliocine, feito para a exibição de curtas de animação para a criançada. Toda a programação é gratuita e acontece de 8 horas da manhã ao meio-dia, sempre no último domingo do mês. Olha, falando ainda em conhecimento, né? Educação. Isso é bom. Isso é bom. Que você possa incentivar cada vez mais seus filhos à prática de leitura. Porque a leitura leva ao conhecimento. E quando você tem conhecimento, você tem inteligência, você é mais bem sucedido, né? E o conhecimento é uma dádiva e é um grande presente que você leva para a vida inteira. E pode compartilhar esse conhecimento com várias pessoas. Ainda falando em conhecimento, em estudo e educação, a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, vai abrir vagas no processo seletivo extra macro. Quem está aguardando essa oportunidade, fique atento, hein? Fique atento porque o Luiz Rodrigues traz os detalhes para a gente aqui na tela de 6 horas. O extra macro é o processo que oferece vagas para pessoas já graduadas que queiram mudar de curso ou até mesmo se transferir de outra faculdade. Ele acontece de 12 e 2 anos e em 2020 serão destinadas quase 600 vagas aqui para a capital e outras 500 para o interior do estado. As inscrições podem ser feitas pelo site da Compec, que é esse que está aparecendo aqui na sua tela. E olha só, você pode estar fazendo pagamento via boleto. A taxa é somente R$ 80,00. E olha, serão disponíveis as inscrições a partir do dia 4 de fevereiro de 2020, às 10 horas da manhã. Vale ressaltar também que as provas serão realizadas no dia 17 de maio de 2020 nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins e aqui na capital amazonense. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Luiz, pelas informações. Educação anda junto com esporte, né? Prática de esporte. E olha só, um projeto social dentro de uma comunidade na Zona Sul, né? Zona Sul não é só crime, não. Tem coisa boa lá na Zona Sul, é por isso que a gente tem que incentivar. Esse projeto lá na comunidade tem transformado a vida de crianças e jovens através do esporte. Olha só que maravilha. Além de se destacarem no futebol, eles também garantem um bom desempenho escolar. Me traz aqui informações aqui do Valdir Adriano, na tela do 6 horas. Um projeto com o nome Vitorioso, Resgatando Campeões. O trabalho é realizado nesta quadra do prosamin do Mestre Chico, entre os bairros de Cachoeirinha e Centro, Zona Sul de Manaus. O intuito é tirar da ociosidade jovens e crianças por meio de práticas esportivas. A gente sabe que a gente vive aqui num bairro que é extremamente perigoso. Então o projeto nasceu para resgatar mesmo a criança da criminalidade e da rua, sem ter o que fazer realmente. O trabalho reúne dezenas de participantes. Além de funcionar como escolinha de futebol na comunidade, o projeto também ensina todos a ter noção de cidadania, recolhendo o lixo encontrado na quadra e também nos arredores. E tem mais. A gente também tem um trabalho que a gente chama de reuniões de pequenos grupos, que é onde a gente faz a palavra de Deus para que eles possam também aprender um pouco do trabalho espiritual, né? Já que é essencial isso para eles também. O Resgatando Campeões tem quatro anos de existência. E desde que foi criado, acolhe jovens e crianças para oferecer atividades físicas, esportivas e até ajuda no reforço escolar. Um trabalho que tem dado muito certo aqui na Zona Sul de Manaus. E tem feito a diferença na vida de muitos desses jovens que participam do programa. Há três anos no projeto, Vitor Guilherme nem se lembra mais como era a vida antes. Estava muito sozinho em casa, estava com amizade, só conversando pelo celular e comecei a sair. Encontrei os amigos que falaram que estavam tendo um projeto aqui na quadra. Aí eu comecei a vir, misturei com os amigos, fiz amizade nova. E aí estou aqui até hoje, feliz. E quem quiser participar é sempre bem-vindo. Os treinos acontecem às tardes de quarta, quinta, sexta e sábado. A quadra fica no Prozamin do Mestre Chico 1, na Rua Ipichuna, no centro. Olha, e eu vou falar uma coisa para vocês. É importante, é importante a gente dar voz à comunidade aqui. E a TV em Tempo faz muito isso. Por quê? Porque não é só crime. A gente tem que dar voz à sociedade, dar voz à comunidade, para mostrar o que ela faz em prol da segurança também. Isso aí é um trabalho social para combater a criminalidade. Como a gente mostra aqui, quase que diariamente, jovens cada vez mais sendo recrutados pelo tráfico de drogas, sendo recrutados pelos traficantes. E a Zona Sul, todo mundo sabe. Inclusive, a Secretaria de Segurança Pública sabe que a Zona Sul é uma área vermelha do tráfico de drogas. E a comunidade fica refém dessa situação. E é por isso que a gente deve aplaudir esse tipo de projeto social, para que os jovens se envolvam cada vez mais no lazer, na educação, no esporte, para tirar o foco dessa criminalidade. E o Mestre Chico lá sofre com a insegurança. Sofre com a insegurança. É preciso fazer projetos sociais, é preciso incentivar essa comunidade a aumentar esse projeto, a recrutar cada vez mais crianças para esse projeto. Você vê que a criança tem vontade de praticar esporte, tem vontade de ter uma vida diferente. Basta incentivar, basta incentivar. E aqui, enquanto jornalista, enquanto TV em Tempo, nós vamos apoiar cada vez mais a comunidade nesse tipo de projeto. Parabéns à comunidade. E o que precisar do 6 Horas Notícias da TV em Tempo, a gente está à disposição. E olha só, o homem foi morto e um adolescente ficou ferido depois de uma dupla, de uma dupla que atirou contra eles. Já, já a gente vai trazer os detalhes desse Kim para você, logo depois do intervalo. Tem foto aí sendo enviada para a gente, minha diretora. Então, põe na tela aí. Agora, 6 horas e 46 minutos. Olha só, o pessoal participando do programa. Eu acredito que isso é na feira, hein? Isso é lá na Manaus Moderna. Olha aí, o pessoal mandando foto agora pela manhã, através do 993276649. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Ó, temos imagem do centro da cidade também. Pode trazer imagem do centro? Que já, já a gente vai trazer dicas e detalhes da movimentação do centro de Manaus nessa época do ano, hein? Natal está chegando. Fique ligado. A gente volta já. 6 horas e 47 minutos. E aí 22. 22. 23. 24.